Oi, amadinhos! Eu hoje tô muito triste, causa de que a Tereza não me casou com o santo na novela. Então eu tô muito triste hoje, porque eu queria ver Tereza casar mais santo. Peraí, hoje nós vamos fazer o A, que se ela não responde em três, ao vivo. Quem tá entrando aí, vai dizendo oi aí, gente. Jéssica! Quem tá entrando aí, a gente acabou de entrar, vai dizendo oi aí. Mas você não fica olhando aqui meus peitos. Juliano, Inácio, Patrícia, Cláudio Moraes, Fran Alves, Andréa Schumann, beijo. Mi Vanderlinde, Lu Batista, Thaís Amorim. Mas hoje é o A, se a Alana respondem três. Esse dia a gente postou na página e vocês colocavam as perguntas. E aí foram selecionadas 25 perguntas e nós vamos responder? Mas é irresistível ficar lendo os comentários deles, né? Depois nós vamos ler. Nós vamos lendo quem tá online, aqui ao vivo também. Mas vamos deixando os recados aí, que depois nós vamos ler. Isso, Lucas Freitas, Verônica Soros. Vamos deixando o que depois nós vamos lendo o túdio. Hoje nós estamos aqui em Pitanga. Vai ter show do A de Selana aqui em Pitanga. Não odeio? Odeio! Eu tô achando que esse meu vestido tá muito apertado. Eu tô aperreada aqui, homem. Tá assistindo muita novela, amiga. Beijo, Madalena. Benedito. Ó, nós somos do sul, pessoal. Do nordeste. Não, não somos do nordeste. Nós somos do sul. É que nós tava vendo a novela. Jéssica. Beijo. Então é isso aí, gente. Vamos responder. Ana, começa as perguntas aí, então. Então, o André Souza pediu assim, como foi terem sido finalistas do garagem do Faustão? Ô, louco, meu! Então, sabe o que aconteceu? Nós chegamos lá, atrasados, porque o voo atrasou e foi um apavoramento, sabe? Aí nós chegamos e fomos numa sala pra esperar pra entrar, né, no estúdio ao vivo. E quando abriu, assim, a porta desse estúdio, não sei, abriram, sei lá porquê, abriram e nós na sala de espera, quando abriu, assim, tava uma TV ligada nessa sala, só pede pra contar a história, né, Adi? Tava uma TV ligada nessa sala, ouvindo o programa. Aí abriu a porta, a gente escutou a voz dele ao vivo que vinha, entendeu? Do Faustão. E nessa hora foi muito louco, assim, a gente se olhou e falou, meu Deus, que louco! Tamo aqui mesmo, né? O cara tá ali! Por quê? Porque a gente só escuta a voz dele na TV, né? Aí quando a gente ouviu, assim, ao vivo, lá... Tá torto o meu cabelo! Tipo, é diferente, né? É emocionante! Nossa, foi bem louco! Aí também, um domingo, aí nesse domingo que nós tava lá, ao vivo, e num domingo antes, quando ele falou o nome dos finalistas, a gente ficou assim na televisão, só pra escutar ele pronunciar o nosso nome, né? Foi bem legal! Ele falou Adselana, não sei o quê, mostrou o quê! Aí ele falou Adselana, mentira, falou Adselana, falou certinho, e eu tava com medo que ele falasse Adselana, Adselana. É, não... Não, falou certinho. Falou na primeira. E foi tudo bem, a gente passou o clipe nesse domingo, né, lá, no Faustão, daí depois a gente foi ao vivo, e passou, foi lá no palco, toda aquela conversa que a galera acompanhou aí, né? Qual a outra pergunta? Próxima! Essa é do André Souza, né? É, Grade Oliveira. Grade Oliveira. Boa noite! O que fariam se noivo ou noivo falassem pra mudar de profissão? Ou vamos se separar? Vocês viajam muito, fazem muitos shows, e não tem tempo pra ficar junto. O que você diria? Se você falasse, ou você fica comigo, ou fica com a profissão? Ah, mas não falava nada. Só continuava, né? Eu falava assim... Homem, pare de me aperrear, você sabe que eu gosto muito de ser cantora. Quer ficar comigo é com eu sendo cantora, diga assim. Pare com isso, homem, não me aperrei. E, rapaz, depois a pergunta do Elton do Rogério, mas deixa eu dar um beijinho lá pra galera que tá ao vivo aqui também, a Silvia Olegário, Thiago Márcio, Thiago Viveira. Fala o seu nome, senão eles não sabem, tem Mil Márcio ali. Ricardo, é que eles também estão lendo os comentários, entendeu? Ricardo, César Passos, Jairo do Amaral. Ó, compartilha, compartilha isso aqui. A Gabriela Rossoni. Ô, Gabi! Compartilha pros amigos vêm aqui também, bis. Dez amigos vêm aqui pra compartilhar essa transmissão. A postagem é só compartilhar. Aí você compartilha. Alana, muito linda! Você não sabe quantas horas foi de arrumação, bicho. Porque você não me viu acordar hoje. Josué Alves, Leonir Dunck. Mas vamos responder aqui. Rosana Martins, Jean Reis, obrigado. Adriano Almeida. Responde a pergunta do Elton do Rogério. Gianna Karina. Ó, o Elton do Rogério. É o nome do Facebook, né? Oi, Alves, eu sou a Elana. Gosto muito dos sucessos de vocês. Suas músicas contagiantes, dançantes. Enfim, para ter um grande sucesso, sim. Muitas vezes tem que deixar pra trás um pouco de suas vidas. Como fazem para matar a saudade... Eu tô gritando aqui no hotel. Como fazem para matar a saudade de casa, dos amigos e familiares? E o que vocês sentem quando alguns fãs fazem isso por vocês? Então... Pergunta e responde, Alana. O que vocês sentem quando alguns fãs fazem isso por vocês? Então... O maior presente, assim... A maior satisfação de fazer um trabalho como esse... É receber todo esse carinho, assim. As pessoas acham... Ah, mas nem sabe que eu existo. Mas não lê as mensagens. Sempre que possível a gente lê. E muitas vezes não dá pra responder. Porque a gente acha meio injusto também. Responder pra um. E não responder pra todo mundo. Mas ler... Mas ler a gente sempre tá de olho. A gente quer saber a opinião das pessoas sobre as nossas músicas. E assim... Esse carinho é maravilhoso, sabe? É incrível, assim. Acho que não troco esse trabalho por nenhum no mundo. Pela essa troca, assim, que tem com as pessoas. Isso é maravilhoso. O Robson Codigueiro. Codigueiro? Isso? Codigueiro, é. Ele é de Piranha do Sul. Ah, ó o que o Wellington do Rogério falou. Ansiosos por ar de sênada em alta floresta, Mato Grosso. Semana que vem nesse também. Ah, semana que vem, é. Lá em Mato Grosso, né? Um beijão pra galera aí do MT. Que tá sempre ligado aí. As músicas nossas estão entre as mais tocadas lá em... Várias rádios e tal. Só temos a agradecer. É... O Robson é de Piranha do Sul, viramos seus fãs, depois que vocês estiveram fazendo show aqui. Bom, a minha pergunta é como vocês fazem pra administrar a empresa, porque eu imagino que não seja somente cantar, tem toda uma estrutura por trás, funcionários, investimentos, propaganda, família. Vocês conseguem estar a par de tudo isso. Um grande abraço, espero vocês pra comer uma pizza na pizzaria onde eu trabalho. Ah, se for pra pizza, meu filho, você pode chamar. Pode chamar, Robson. Então, Robson, a gente tenta, né? Também tá a par de tudo, da equipe, sempre. E é interessante essa pergunta dele, porque assim, é claro, não é só cantar. Assim como ele, se é um bom pizzaiolo, não é só fazer bem a pizza, tem que saber vender essa pizza. É. Então, a gente também foi se inteirar um pouquinho disso. Eu me formei em marketing, fiz cursinho de administração. E pra realmente saber um pouco desse outro lado, que eu odeio, pra falar bem a verdade, sei. Se eu pudesse só cantar, eu só cantava, eu fazia mais nada, né? Não gosto de saber de número, de planilha, de nada, mas é necessário, né? Então, a gente procura. É necessário, mas assim, a gente hoje, são 12 pessoas na equipe de estrada, né? Viajando com a gente, na banda. Então, todo mundo já tem o seu papel, né? Todo mundo, cada um cuida do seu trabalho e somando tudo, direta e indiretamente, é mais de 30 pessoas aí, né? Com escritório e tudo. Mas a gente deixa aí na mão bastante do Wilson, bastante na mão aí da Mayra, tem o nosso pai também, o Celso, que também ajuda. E a gente, né? Tenta cuidar bastante, assim, da parte das músicas mesmo, né? Pra vocês. Por isso que sempre tem música nova aí. E a gente sempre tá lançando novidades pra vocês. Vamos lá, Edinaro Garguete. Não. Não? Matheus Cornelius. Matheus Cornelius. Deixa eu mandar um beijo primeiro aqui, um pouquinho, pra galera que tá ao vivo. Mi Vanderlinde, Tati Silva. Rosângela Paulinho. Ponta Grossa. Pibras, um beijo pra galera de Ponta Grossa, Paraná. Mayra Alves. Ricardo Cesar Passos, Nicolás Machado. Mari Lima. Mari Lime. Mari Lima, Jaqueline... Não me aferrei, homem! Jaqueline Alves. Xolegui, Vanessa, Larissa Ludwig. É isso. Águas de Chapecó, um beijo. Lana, que cor é essa de batom? Eu vou te mostrar, menina. Lá é, Stélia. Eu tô aqui, ó. Deixa eu pegar ali, ó. Pare, homem. Deixe lá. Hã? Não, mostra minhas coisas fake. Não, gente. É horrível? Hã? É esse aqui, ó, menina. Lancome, porque eu sou chique. Por muitos anos, eu fui próprio, próprio, próprio. Eu falei um dia, quando eu for chique, eu vou ser chique mesmo. Então, agora a gente compra Lancome. É esse vermelho aqui, ó. E essa aí é a caixa de ferramenta, ó. Eu não tenho nome. É a caixa de ferramenta, a caixa da beleza. Essa aqui. Transformação, o antes e o depois. Deixa eu apoiar de volta aqui. Ficou bom, hein, menina? Não fique falando do meu decote, porque esse meu vestido é muito apertado. Tá bom? Chega disso daí. Um beijo, Adriana da Silva, Rose. Lá, amor de Deus. Fica isso. E o Zilei Ferreira. Rapa, rei, rapá. Um beijo pra filha dela. É a Larissa Tainá. De sete anos e é fã. Nossa, assiste todos os clipes nossos aí. Lindo Oeste, Paraná. Nós vamos estar na Expo Lindo Oeste. É, eu acho que vamos estar lá, hein. Lindo Oeste. Na Expo Lindo Oeste. Maringá, Cristiano Henrique. Obrigado, gente. Maringá. Maravilha, Cristiano Fernandes. Continua aqui, nega. Matheus, Cornelius... Vocês passam muito tempo no querido Tufão. Tufão é o nome do nosso ônibus, pra quem não sabe, tá? Então, quer saber como é a convivência entre vocês dentro do Tufão. Nessas viagens que vocês dois gostam de fazer pra passar o tempo. Lana, te amo demais. E a gente me explica os truques pra fazer esse cabelo tão top. Do Elvis Presley. Não, ele não escreveu Elvis Presley. O Matheus é um super fã, eu já vi o cabelo dele, é muito mais top que o meu. Ele tá falando só pra me agradar. Esse celular tá aí embaixo, né? Ficamos papuda lá, né? Vem o quê? Aí nós temos que se abaixar assim, pra ficar mais bonito. Pra ficar lindo, nós fizemos assim, ó. É. Então, no Tufão é assim. No último fim de semana nós passamos 18 horas viajando. Semana que vem vai ser umas 30 horas viajando. Aí você toma água e mija e você vê um filme e mija. Aí você lê e mija, você dorme e mija, você toma água e mija e mija. É. No Tufão é assim. Aí você escuta uma música, lê no celular e mija. Aí você lê um pouco o livro e mija, aí você vê um filme. É assim. Porque no ônibus você, né, mija muito, né? Valeu, Matheus. Edinaro, Garguete. Isso que tu já leu, não? Não. Ah, não. Eu falei antes. A de Salão, qual foi a primeira música que vocês fizeram? E quem deu força pra vocês seguirem cantando e fazendo esses shows, que arrastam multidões e fãs por onde passa. Primeira música. Alô, quem está falando? Se é você, já tô desligando, não. Por favor, não desligue. Não que era? Já tô correndo para os... Era assim, mas ela não lembrou mais. Não, só lembra as partes. Eu escrevi essa música. Alô, quem está falando? Era Reencontro o nome da música. Reencontro. Era no tempo da banda Pires ainda. Foi a primeira música que nós gravamos em estúdio. Eu tinha 15 anos. Foi dois anos atrás. Foi dois anos atrás. Eu tinha 15, homem. Não, eu tinha menos, nega. Não, eu tinha 15. Quem viu a foto que eu postei ontem lá? Foi o nosso primeiro CD. Quem viu aí? Priscila Freiner. Kauane. A Eva Godor. Madalena Benedito. Ah, entendi. Edson Schmitz. Passivação Carlos. Vocês viram a foto que eu postei ontem lá? 16 anos atrás, nós já estávamos cantando, rapaz. Homem, não é de 16 anos atrás. É 16 que ela foi lá no... Foi no centro social lá de Vitorino aquela foto. Não faz 16 anos, homem. Você era nenê ainda, tinha uns 11? Eu tinha 12 e 13. Não, né? Olha, deixa eu responder aqui. Bandinhas do Sul. Pessoal lá do portal Bandinhas do Sul lá. Um beijão. Olá, tudo bem? Gostaria de saber se vocês sentem saudade dos bailes. Parabéns pelo sucesso. Claro que a gente sente, porque é onde a gente começou. Baileiro, baileiro, baileiro eu sou. De 2000 a 2007, a gente fez baile, só baile mesmo, assim, gaúcho de bandinha. Então, eu ficava o maior tempo com a gaita mesmo, né? Tocando baile. E cinco horas de baile e tudo. E a gente lembra com muito amor, muito carinho. E com certeza, assim, foi uma época muito legal, né, Lana? Uma época, assim, que a gente lembra com saudade, porque foi o nosso começo. E o pessoal sempre recebeu a gente bem, né? E a nossa cultura. É, a nossa cultura que tá no nosso coração. A gente se identifica muito, é uma coisa, assim, identificação mesmo. Isso. Identificação. A gente cresceu com a mãe escutando os atuais. É, dentro de casa. Vanderlei, Rodrigo. Todas as bandinhas, Adi. Corpial, terceira dimensão. Terceira dimensão. Todas as bandas aí. E a gente gosta muito. Eu acho que tem características desses sons no nosso som. É, de tanto que a gente ouviu, né? Porque a gente cresceu ouvindo, então... Porque a gente teve banda também, então... Sete anos aí. Em 2007 a gente virou pra dupla, mas... Teve mais um longo período como dupla e tocando baile ainda também, né? É, porque assim, a gente fez assim, Adson e Alana e Banda Sinfonia. É. Aí teve aquele cantor do Samarino... Tá travando essa internet mesmo? Teve o cantor do Samarino uma vez e falou assim pra nós. Um dia vocês vão escolher. Ou o Banda Sinfonia ou a Adselana. Isso vai acabar acontecendo. E assim... Magrão, né? É. Magrão, Rogério Magrão. Nós fizemos um baile juntos. É. Com a Samarino e ele disse isso. E realmente assim, o Adselana foi ficando maior. E Banda Sinfonia foi diminuindo até que saiu. É. E o nosso primeiro show mesmo, como dupla, que já não tinha mais nada com baile, foi em Bom Sucesso do Sul. Bom Sucesso na Expo... Esse foi um bom sucesso. É, esse foi um bom sucesso, é. Muito bom. E a gente achava estranho, sabe o quê? As pessoas paradas assistindo nós. Porque nós estávamos acostumados com a galera dançando. Nós cantando, as pessoas dançando. É. Porque nós tocavamos baile. Aí o nosso primeiro show, nós achamos estranho. E tinha um montão de gente, mas 5 mil pessoas naquele dia. Era numa praça aberta. E aquele povo todo parado olhando nada e não sabia o que fazer. Nós ficamos até meio envergonhados, né? Porque a gente estava acostumado a tocar pro povo dançar, né? Uhum. Vinícius Daniel Schultz. Muito foi esse menino também. Atsalana, o que levou vocês a formarem essa dupla tão linda, de tanto sucesso? Manda um beijo pra mim. Lindo a você que é linda, ela não é linda. Eu sei se você fosse... E o que levou? Então, sabe uma coisa? Nós fomos índios, né? Parece que tem um começo. Tudo, né? Ah, teve um começo. Eu acho que as pessoas que olham de fora parece assim que um dia a gente sentou e decidiu. Sentou e falou, agora ontem, a dupla. E nem nós sabemos quando foi isso, homem. Nós não sabemos como começou. Eu lembro só o Atsalana já tinha começado a tocar violão de brincadeirinha, assim. Porque os amigos começaram a tocar e ele começou também. E aí um dia lá em casa, faltou luz e ele tocando na cozinha e faltou luz. E ele começou uma música do Zezé? É. Como é que é aquela música? Eu vou ficar guardado no... Aí ele cantava assim, ó. Eu vou ficar guardado no teu coração. Eu tava naquela fase de mudar de voz, gente. Esganiçado. Vocês tem algum irmão aí que tá mudando de voz? Um amigo que tá mudando de voz? Sabe aquela época que o cara fica com a voz, assim, igual um galo? Que ele muda de menino pra rapazinho, assim? Eu tava bem nessa época. Então, vocês imaginam. E eu cantando, gente. Aí eu já fazia coral. Comecei a cantar de chané no coral. Aí eu comecei a... Para com isso. Canta assim, ó. Eu vou ficar. Aí comecei a cantar. E ele falou assim... Não, naquele momento o mundo parou a ouvir a minha voz. Para ouvir? O mundo parou de girar e escutou a Lana cantar. E aí ele falou assim... Lana, não é que a Lana canta mesmo. Eu me lembro bem desse dia. Vocês lembram, não? Lembro, lembro. Eu lembro bem. Você falou agora o mundo parou. Eu lembrei do CTG que a gente tocava lá. A dona do CTG lá de Pato Branco sempre falava assim... O sol para pra assistir vocês cantar quando vocês abrem a voz. Nossa, quando a gente tava começando aí. A gente tocava lá. Beijão pra Pato Branco também. Beijão pra Cruz Machado. O pessoal tá falando aí. Paraná. Cauane, Fábio, Valdiné, Toledo. Ela falou que o filho dela, 15 anos, tá na fase de mudar a voz. Fica esquisito mesmo, né? Fica meio falhado, né? Vou ler uma pergunta da Fanny. Muito fã também. Como cantores, imagino que vocês não têm mais a liberdade e o tempo que tinham antes. Fala aí pra gente algo que senta em falta. Esperta essa menina, hein? Ou algo que vocês faziam antes que hoje vocês não conseguem mais fazer por falta de tempo. Tá, e por terem entrado no mundo da música. Quero vocês na região de Formosa do Oeste. Beijo. Formosa do Oeste, Paraná. Beijão, fã. Tudo que eu tenho falta, sim, na verdade não é hoje. Porque a gente gosta muito de trabalhar. Então nós sentimos falta de trabalhar. Quando nós saímos de férias, nós não conseguimos ficar três dias. Nós ficamos loucos pra voltar a cantar. Sem fazer nada relacionado à música. Então, assim, a gente adora o que faz. Mas eu acho que o que eu senti falta, eu acabei perdendo a minha adolescência. Porque eu comecei com 11, 12 anos. E eu, assim, não vivi nada que um adolescente normal pode ver. Porque os fins de semana que eu poderia fazer festinha sem casa amiga, eu já tava cantando. Então, todos os meus fins de semana a partir dos 11, 12 anos de idade, eu já trabalhava, eu já me dedicava a isso. E como um irmão muito ciumento que eu tive. Não sei se vocês conhecem meu irmão. Muito ciumento. E um pai pior ainda. Aí, minha filha, eu não vivi nada. Mas nisso aí nós não podemos recuperar. Adoro, senão nós não podemos voltar. A gente, como é que fala? Se divirto trabalhando. Como é que é aquela música? Não sei, homem. Faço música pra divertir os outros e me divirto trabalhando. Acho que tá travando essa internet, homem. Será? Olha, eles também estão falando. Tá travando. Ih, rapaz. Será que tá muito longe aqui ou não? Um beijo pra galera de Videira também. Então aí a gente vai estar em Videira logo, logo lá no Castelo. Acho que é em junho, hein? Ou maio. Não lembro. Um beijo pra galera de Brasília, que tá aí também. A galera lá de Brasília. Sabe onde eles estão curtindo nós, Lana? Assistindo nós lá no Bar do Tobas. Beijo pra galera do Bar do Tobas. Lá de Brasília. Deixa eu... Débora Martins, um beijo pra você. Vanderlei Gonnelli, um beijo. Pra Luísa, filha dele. Jaqueline Rosa. A Ana, Joanderson, Edson Maciel, San Diego de Lara. José Alves de Carvalho, Ricardo Cesar Paz. Lana, as perguntas aqui. Vamos lá. As perguntas. Por que eu faço... Alexis Constant... Então, você respondeu a Dafânia agora, Mando, Alexis Constante. Que bom que o Alex é constante, porque eu quando fui fazer a minha carteira de motorista, tem um exame psicotécnico, que eu reprovei. Porque deu que eu sou uma pessoa inconstante. Então, você vê, o Alex... O Alex vai passar na primeira. Isso não aconteceu, né? Ele é uma pessoa constante. Vai passar na primeira. Veja. É, tudo bem. O que mudou na vida de vocês? De cinco anos pra cá. Como vocês se veem daqui cinco anos? Boa pergunta. O que mudou de cinco anos? Eu vou falar pra você o que mudou. Ai, Lana, cuidado, Lana. Essa lana é... Gente, essa lana é um perigo. O Alex tem medo quando eu abro a boca, a minha só abro a boca quando eu tenho incerteza. O que mudou é o seguinte. Eu ia no mercado com cem reais. Aí, eu adoro produto de limpeza, né? Porque eu sou... Pouquinho, sabe? Pouquinho em limpeza. Então, eu começava ali já na limpeza. Já se ia o cem, ó. E comprava o não sei o que, comprava o não sei o que, comprava o não sei o que. Só que eu tinha que ir somando, porque eu só tinha cem. Quando desce cem, tinha que parar. Aí, eu ia para as comidas e começava a nossa comida e começava a tirar os produtos daí. Porque é mais importante a comida do que o produto de limpeza, né? Então, hoje, o que mudou? Hoje, eu vou no mercado e compro o produto, eu como a comida. Graças a Deus, glória a Deus. E não precisa somar mais. E não preciso mais somar. A banda, não é a calculadora? Isso aí mudou. O pessoal tá falando que tá aí pro show aqui em Pitanga, né? Daqui a pouco, nós já vamos lá. Tem gente, o show hoje, Pitanga, Paraná. É. Beijo pra galera do Rio Grande do Sul também, tá aí, os gaúchos aí, que a gente sempre tá. Amanhã, o show é no Rio Grande, né? Hoje é no Paraná. Amanhã é onde? E ele pediu... Amanhã é Sobradinho e domingo é Barão. Amanhã é Sobradinho, festa do feijão. E depois Barão de Cotejip, esse pôr Barão. Isso. É, rapaz. Guardamos vocês na Expo Santa Cecília do Sul. Vamos. Eles falam em um lugar que nós nem sabemos que vamos estar, mas se estão falando que nós vamos estar aí, é porque nós vamos estar. Eu consegui decorar os três shows dessa semana com muito custo, né, Lana? É. Hoje, Pitanga. Ah, nem lá. Só garoto. Vamos ler a próxima pergunta. William. Michelle? Não, Michelle Silva. Michelle Silva, vai. Oi, lindos. Alana, já teve algum homem que queria ser Saitinho com você e o Atzo ficou na sua defesa? O Atzo cuida bem de você porque você é linda e ele deve ter muito cuidado. Beijão. Sucesso. Michelle. Esse, meu irmão, é muito aciumento esse homem. Ó. Ele cuida bem. Quando ele vê que tem algo muito engraçadinho assim na frente, ele já fica mais pertinho de mim, assim. Aí ele me cuida. Ele me cuida. Tá, vamos para a próxima. Até demais, né? William Neto. William Neto, o que vocês sentem ao ver todo mundo cantando suas músicas nos shows? Rapaz, é um negócio indescritível porque as músicas nossas... Mas tá travando mesmo, né? Tá. Mas já pare. Ele começa e ele já volta normal. Dá uma clicadinha assim. Não tem muita coisa aberta, não? Não, é muito comentário. Eu acho que ele dá essa travadinha. Dá os comentários. Ó, eu vou falar que essa pergunta do William Neto é muito boa. Porque ele falou que você senta ao ver todo mundo cantando suas músicas nos shows. Você já pensou... Essa é a melhor parte. Já pensou se você escreveu um negócio, William Neto, no teu quarto ali? Ou na viagem, assim, igual a gente escreve lá dentro do ônibus. Escreveu uma coisa que não existe ali. Escreveu ali. Aí a gente vai lá e grava, porque as músicas, 99%, praticamente todas as músicas são composições nossas. Minha e da minha irmã. E eu faço a produção musical. Os arranjos, né? Os arranjos, a gaita, os ritmos, né? Eu que faço essa parte. Então, imagina você chegar num lugar, assim, e as pessoas estão cantando aquele negócio que você inventou. Tipo assim, né? Sabe aquela parte que a gente faz assim? Agora vocês... Tem explicação. Agora vocês, cantem, por favor. Porque, assim, é melhor a sensação do mundo. Agora vocês e você escuta aquelas vozes cantando. É, não tem explicação. O melhor de tudo é isso aí. Deixa eu ver. Bom, eu vou fazer outra pergunta aqui. Enquanto vai subindo lá, pra nós seguir as perguntas. Gabriele Martins. Beijo, Gabriele. Quais foram os primeiros obstáculos que aconteceram no início da carreira? Qual foi a música que impulsionou todo sucesso? Então, cada... Os obstáculos é como você começar qualquer negócio, qualquer coisa, né? Você vai... Você quer ser um... Tem uma loja. Você vai começar, vai ser difícil no começo. Você quer estudar pra ser jornalista. Você vai ter todo o trabalho, né? E os obstáculos pra estudar, pra fazer faculdade. E a gente é a mesma coisa, né? Eu diria assim, a gente teve um... Todo um período pra poder chegar onde a gente chegou. São vários anos. É como uma faculdade, como um... Como abrir o seu negócio e começar devagarzinho, né? E a gente... Música... Cada música... Cada época foi uma música. Quando foi a Banda Pires, a gente lançou a Reencontro. A Reencontro fazia a gente fazer bairro. Qual foi a música que funcionou o nosso sucesso. A música que funcionou o nosso sucesso. Eu te adoro. Depois, faço tudo por você. Da nova versão do Ades e Alana. Da versão mais... Da versão mais adequada. Mais adequada, sim. Então... Depois, o que tem pra hoje. Sabe de Nada Inocente. Pegada Forte. Os grandes sucessos. Agora, Anjinho. Que a gente lançou ela na Fátima Bernardes. Então, já... É a música que agora é o último sucesso, vamos dizer assim. Nossa, o mais recente, né? Ih, é isso aí. Gê. Oi, tudo bem? Adoro as músicas de vocês. A Gê, um beijo. Vocês já passaram alguma situação com o estragedor em algum show? Acho que não, né, Alana? Ai, Anjinho. Ah, no senhor, assim, às vezes... Eu vou falar uma tua. Uma minha do gelo. Os caras jogando... Jogar gelo uma vez. Nós estávamos tocando a Uds. Ah, meu filho. Nós estávamos tocando a Uds. Acho que ali um cara jogou um monte de gelo. E outra vez, aí também, o cara jogou... Tinha um computador, assim, no chão. Aqui ficavam as letras, nossa. Era o meu notebook, né? E era o notebook que eu... Na Uds também. Daí ele... O cara jogou um copo de uísque com energético. E sim, no meu computador, rapaz. No meu notebook, que estava na beira do palco. Você vê como é o povo mais educado. É o povo mais intelectualizado. Aí... Foi algumas coisas assim, mas assim, outras... Mas eu vou contar uma piada que aconteceu no show. Deixa essas partes assim. Essas partinhas aí, constrangedoras. É, constrangedoras, vamos mudar aqui. Meu amigo fotógrafo, Luiz Mudinho. Ele sabe. Está nos ouvindo agora. Eu amo ele. Ah, não. Mudinho, mas ele está lendo. Mas vamos falar para ele. O que aconteceu? Nós fomos fazer um show, Missal? Não? Para a região de Missal. Não guarda. Não lembro, acho. Daí, nós fizemos aquela foto. Agora todo mundo com a mão para cima. E o fotógrafo, o Luiz, estava em cima do palco e tirou essa foto. Aí o Adson foi do lado dele com o microfone. Conta para a gente que site que vai estar essa foto para a galera poder ir lá salvar. O Luiz Mudinho é mudo, gente. Com minha conha a falar. Mas eu não sabia, gente. Ficou aquele silêncio assim. Daí ele... Se pinça. Aí o pessoal na frente do palco, já que conhecia ele, começou a tirar. Aí depois ele foi em vários shows nossos. A gente sempre posta foto que ele tira. Muito boas fotos a gente posta aqui na página. Beijo para o Luiz Mudinho. Beijo. Mas essa e não é assim. Vamos contar, hein, Luiz? Eu sabia que ele era mudo. Eu fui lá entrevistar ele, gente. Como é que eu ia saber, né? A Dilso Fernandes. A minha pergunta no começo, Adson teve que escolher entre o cavalo e o violão. Olha, até essa, ela sabe. Você viu? Ele escolheu o violão. Não, é agora. Com o sucesso, ele já comprou o cavalo? Já comprou o cavalo? Já comprou o cavalo? Não, porque não tem onde deixar ainda, rapaz. Vai morrer meu cavalo. Porque eu não vou saber cuidar dele direito, né? O que ele comprou foi uma BMW. Porque o coitado andava com palho, estraçalhado. Tinha até buraco no chão. Então, você acha que depois o homem ia comprar o cavalo? Não. O homem andava com palho, estraçalhado. O homem viu o dinheiro e comprou a BMW, homem. Não, mas eu vou comprar nenhum cavalo. Que você nem é do mato, Adson. Que você vai comprar cavalo? Ele me perguntou, por causa da história do cavalo e do violão, é... Eu, antes de ser cantor, a gente é filho de pedreiro, né? E a nossa mãe é dona de casa. Nosso pai era pedreiro. Aí eu trabalhava com o pai de pedreiro por uns cinco anos. Cinco, seis anos. Eu trabalhava e depois comecei a cantar e mesclava. Durante a semana eu trabalhava como servente pedreiro. Durante a semana eu cantava, no barzinho. Aí eu fui juntando dinheirinho lá, na época, acho que uns cem reais, cento e pouco, do trabalho de servente, né? De pedreiro, aí... Serventão! E aí as minhas duas paixões no começo era... Era cavalo, que eu participava também dos rodeios. Paulinho em cima, beijão. Quando criança, eu laçava vaca parada, né? Vaca parada, né? O pessoal que entende de rodeio sabe o que é. É o rodeio de laço. De netiada. Aí eu gostava também, de rodeio. Não é de netiada? Participar e eu tinha que decidir, rapaz. Que foi o dinheiro que eu juntei com muito esforço, né? A gente era bem pobre, gente. Nós não chegamos a passar fome, mas andamos ali. Uma pão com banha... Pão com banha nós comia só. É. Sameado açúcar, assim. E a gente... E aí eu tive que optar. Escolhi. Tinha um cavalo por esse preço. Acho que era... Eu não lembro o valor, né? Mas o meu dinheiro dava, vou comprar ou um cavalo ou um violão. E aí foi a decisão que eu tomaria pra seguir o que eu seguiria na minha vida, né? Porque era só aquilo que eu podia comprar. E o meu pai e a minha mãe nunca puderam me dar. Querido. Ele comprou o violão. Aí ele comprou um microfone, depois uma caixinha. Ele não tinha um pedestal, ele botava o microfone no cabo de vassoura. Ele ia comprar numa vassoura, né? Aí ele foi comprando. Pra cantar. E aí foi aí, né? Então, se eu tivesse comprado um cavalo, eu ia ir comprando o quê? Ia comprando mais uma cela nova, né? Futuramente ia comprar mais um estrigo, um negocinho. Ou a mulherada tá falando que tá precisando de um serviço de serventão na casa dela. Tá precisando de servente? Chama aqui, rapaz. Tô precisando. Ah, Vandir Antunes Lopes. Vocês, quando criança, nunca deram tchau a algum avião que passava no céu da pequena Vitorino? Que criativa essa pergunta, né? Como? Mas, claro que sim. Mas, claro que dava tchau, pôs o avião. Saiu um do inteiro lá pra fora de casa. Sabe, a nossa avó, ela mora em Ubiratã, no Paraná. E de Vitorina a Ubiratã, Vitorino já é divisa com Santa Catarina. De Vitorina a Ubiratã, que é mais no norte do Paraná, dá 300 e poucos quilômetros. Nós ia visitar a nossa avó a cada 3, 4 anos ou mais, né, Adi? Aquele tempo se escrevia a carta, 300 e poucos quilômetros. Então, quando nós saíamos pra ir na casa da avó viajar, nós dizíamos tchau, Vitorina, tchau. E dar tchau pra avião era normal. Quando a gente escutava, porque a cidade era muito quieta, né, quando a gente morava. Então, a gente escutava o avião vindo de longe. Aí nós saíamos se arrebentando lá pra fora pra dar tchau. Isso é normal. E nós recebíamos as cartas da avó e das famílias, assim. Começava sempre assim, ó. É com muita saudade que eu pego na caneta pra escrever essa carta. Porque na época, em Vitorino, só tinha o PS, né, que era ali na rodoviária velha, eu lembro. PS era o telefone que todo mundo ia lá ligar. É, o único telefone. Vamos falar pros jovens. Os jovens não sabem o que é isso. Não era pros jovens como era antigamente. Nem tinha celular, nem fixo, né. É, os primeiros fixos, assim, só que era rico mesmo, assim, muito rico pra ter, né. Aí tinha que marcar um dia lá pra pessoa ligar, né. Não, um dia a mãe foi, eu era muito criança, não sei como eu lembro de estar, foi, nem sabia que o nome era PS. É, acho que era. Eu sei que era o lugar que tinha um telefone que você queria ligar lá, você tinha que ir lá. Eu lembro de ter pegado um telefone aqui. Ó, aí cheguei lá com a mãe, pra mãe ligar. Não tá filmando. Aí tinha o telefone assim, né. Ah, era na parede, é verdade. A mãe foi, a mãe pegou o telefone assim. Alô? Não tá, não tá saindo. Não tá. Não tá saindo esse negócio. Eu me lembro que a mãe pegou o telefone ao contrário. A mãe tem Facebook, a mãe vai assistir isso aí, ela vai brigar com nós. A mãe tem Facebook. O pior é que você pega o microfone, assim, né, pra falar, né, ao invés de falar. Você vê, a mãe vai brigar com nós. Ai, pra quem falar aqui? Deixa eu dar um beijinho, um beijinho aqui, vamos dar um beijinho pra galera que tá ao vivo aqui. Mário César, Picasso, Márcio, Vanessa Ribeiro. Vanessa Ribeiro, Clevelândia. Tiago, Eduardo Cadona, Paulo Henrique. Eduardo, é. Jessica Rochel. Diogo. Valdineia Torredo. Joenville, beijão, Valdineia. Beijão aí pro Diogo lá de Joenville. Robi Lopes. A Robi Lopes tá pedindo pra nós voltar pro Paraguai. Ai, como eu quero, los extraño mucho, mis amaditos del Paraguai, como los extraño. Eu quero volver, eu quero volver de pronto. Vamos voltar pro Paraguai sim, tem, acho que tem show, hein? Por lá. É, marcados já. Daniel, direitinho. Ai, papi. Lírio Barbosa lá de Pato Branco. Beijão. Lá de Pato Branco. E a galera já curtiu aí as músicas lá, Bebendo Mais e Amando Menos? Eu tô bebendo mais e tô amando menos. E aquela outra, aquela de vermelho. Quem é aquela ali de vermelho? Lóia do olho azul, assim, que tem mega nunca B. Eu vou contar a história dessa música pra vocês. Mas? O Ades fez essa música e falou assim, Lana, eu fiz uma música pra você. Eu falei, que lindo meu irmão, ele fez uma música pra mim. Ai, ele falou assim, eu vou cantar pra você. Eu falei, quem é aquela ali de vermelho? E não vai você. Lóia do olho azul. Ai, ele cantou assim. Assim, que tem merda na cabeça. É minha irmã que veio lá do sul. Ai, meu Deus do céu. Mas sempre a gente inventa, né? A música, né? Especialmente. Ela quis mudar um pouquinho pra ficar mais legal, né? Ai, ficou assim. Essa aqui agora é Evandra Rimonti. Isso. Evandra Rimonti. Primeiramente, quero dizer que adoro vocês. Sou fã. Já fui em vários shows. Amei muito porque no momento em que entrar no palco, eu me arrepiei. Meu Deus do céu. Olha. Parabéns pelo talento. Minha pergunta é, qual foi o momento marcante, melhor sensação até agora na vida e na carreira de vocês? A pergunta dela já é uma resposta. A segunda pergunta é a resposta da primeira pergunta. Por quê? Qual o melhor momento? O melhor momento é esse. Eu acho. Quando entra. Que ela falou que quando a gente entrou, ela se arrepiou, nós também. Eu acho que assim, quando eu entro assim, na primeira música, é uma emoção muito grande. Não é, Ad? Ah, por favor. Essa hora que você entra assim e vê toda aquela galera assim, é muito legal. E também a hora que as pessoas cantam a música, a música que a gente compôs, a música da gente, assim. É o momento mais emocionante. O homem tá fazendo a bedômen, não. Não, Tire, eu não. Já fiz ontem. Não vai na academia a semana inteira, daí acha que fazer antes do show vai diminuir o panção. Aí antes do show que eu vou fazer pra ir no palco sem panção. Você tem que fazer durante a semana. Eu faço, eu faço. Faço duas por dia. Duas a vida não. Pelo amor de Deus. Portal Sertanejo do Sul. Adson, qual é a diferença da Alana que você deixava cantar uma palhinha com você nos bares para a de hoje? Qual é a emoção? Então, gente. A Alana começou a cantar com 11 anos. Vocês viram a foto que eu postei aí no Face? Né? Ela era muito pequenininha ainda. E aí, o que acontecia? Eu cantava um barzinho e chegava a cantar sete horas. Porque o bar, o cara falava assim, ó. Eu fecho com você desde a hora que entrar o primeiro cliente até a hora que sair o último. Você vai ter que cantar. Beleza. Vambora. Eles cantavam sete até oito horas direto no bar. Aí, quando a Alana começou a cantar, assim, eu montava um disquete lá no teclado, né? Eu gravava lá como se eu estivesse tocando, né? E me ponhava aquele disquete lá e a Alana ia lá. Baixava o volume do teclado, né? E ela ficava só dublando lá, entendeu? Aí, eu deixava ela cantar umas duas músicas para eu poder ir fazer xixi e tomar uma água, né? Porque era muito tempo, né, gente? Cantando. Aí, ela começou assim. Mas teve alguns lugares, assim, no começo. Eu cantava as músicas do Santi Júnior e tal, né? Mas teve um lugar no começo que os caras falavam para mim assim, ó. Não, contaram. Os donos do bar falavam assim para mim, ó. Adson, eu pego você de novo para cantar aqui no bar. Mas não traz aquela menina junto. Não, me traga aquela menina junto lá, gente. Você tá louco. Você vê, gente, como é que é, né? E eu não contava para ela. Eu queria contar agora há pouco tempo. É, ele é tão querido. Ele não contava para não me desmotivar, né? Aí, eu fui saber disso só depois. A Giana, a Karina, ela tá dando risada. Nicole. Beijo para o Robson Duarte, da Rádio Clube FM. 96.7 de Machadinho. Nós tocando em Machadinho já faz um tempão, hein? Tocamos, então com saudade já em Machadinho. Alô, Robson. Alisson Zanel, Sidney, Carnel, Shoi, Pinhão. Aí, beleza. É Alessandra Greggio. Diz aí, amiga, tu quer quem? Um feio com dinheiro ou um bonitinho que não tem? Alô, qual tu prefere? Essa pergunta é para mim. Qual tu prefere? Você quer ver, prefere. Qual tu prefere? Um feio com dinheiro ou um bonitinho que não tem? Vou falar para você, meu irmão. Nossas músicas, assim, são uma grande brincadeira, né? Porque o que importa é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, seja do tipo que for, é o que realmente importa. E o amor é uma dor, né? E o amor é uma dor, já dizia minha avó. Rafaela Mendes, já esqueceu alguma letra de música ou chegaram a cair no palco alguma vez? Alô, caiu só três, né? Eu nunca caí no palco, eu acho. Não. Mas esqueci letra, já aconteceu, já. Eu esqueço letra. Mas a gente se ajuda, né? Ainda bem que não é cantor solo, né? Não tem quem salve, né? A gente, por ser um adulto, a gente ajuda um outro. Eduarda Gabriela Semin, queria saber qual é a mania. de cada um de vocês. Manda beijo. Qual é a mania? O ar de qual a mania do ar de a mania do ar de dormir com quatro travesseiros. Você tem que ver no tufão. É só travesseiro, não é mais que quatro, eu acho. Não, depende, é. Se eu chegar no hotel e tiver só uns dois, pra mim já não dá. Tem que ser bastante, tem que pôr um no meio do joelho aqui, no meio dos dois joelhos tem que pôr um travesseiro. Tem que abraçar outro travesseiro e dois na cabeça, porque eu não gosto de deitar muito cá baixo, gosto de deitar meio alto. Então, dois aqui, um abraçado e um no meio dos joelhos. Tem mania também de não tomar banho? Tem mania também. É que tomar banho desgasta. Desgasta o couro da gente, né? Gasta muito o couro. Só que ele ouviu uma vez uma dermatologista falar que o ser humano não foi feito pra tomar banho, que nós temos que tomar só um banho por dia, no máximo cinco minutos. E com a água não muito quente, aí ficou com essa daí. Que aí começou a parar de tomar banho. O homem. E a minha mania, qual é a minha mania? A Leona, tira o tatu do nariz. Ai, que mentira. Não é. A minha mania é de organização. Eu chego em casa. Pare! E comer? Hoje, hoje, você vai falar isso pra eles? Então, eu vou contar a tua, então. Ó, a coisa, a coisa lá que você mostrou na zona. A minha mania é de organização. Eu tenho que botar tudo no lugarzinho assim, ó. Ó, quando eu chego em casa, eu boto tudo assim, ó. Tudo no lugarzinho assim, ó. Bem certinho, eu chego em casa assim. Aí eu disfarço, sabe o que é esse aqui? Ó, morosil, é pra eu perder o panção. Ó, eu chego em casa, arrumo tudo assim, bonitinho. Aí eu tenho que tá tudo certinho no lugar. Minhas roupas tudo dobradinha. Daí os vestidos tudo assim. Agora é o branco, agora é o preto, agora é o branco e preto. É assim que vai. A Jessica pediu você mostrar a unha pra ela. Jessica. Minhas unhas, eu que fiz, tá? Canta arrebentada. É nada, eu que fiz bonitinha. Que eu fiz combinando com o batonzinho. Ó, minha make hoje. É o que eu fiz também. Meu Deus, Ana, mas tem pergunta aí? Tem. É, Luana Silvano, qual é o maior desafio do dia a dia de vocês? Assim, é o desafio de qualquer pessoa, né? Tem aquela pessoa que você quer dar na cara, você não pode dar na cara, porque você é uma pessoa religiosa, espirituosa, você quer ser uma pessoa melhor. Então, você queria que queria dar na cara da pessoa, que ela te fez alguma coisa e você não pode dar na cara da pessoa. Esses são os desafios do dia a dia. Esses são os desafios, né? Que todo mundo tem, né? João Vitor. Ah, não. Daiane e Denise. Vocês sonhavam que iam fazer tanto sucesso? Não. Não. Nós só queria cantar e viver em música e ter gente pra assistir nós. É, nós queria ter uma banda grande. É, uma banda grande. É, que nós tinha um anibuzinho velhinho, daí nós tinha o nosso sonzinho pequenininho. E Denise tinha aquelas bantona do sul, aqueles anibuzões, aqueles sonsão. Aí nós dizia assim, já, nós vamos ter uma banda grande, nós vamos ter também. É, não imaginava isso. Nunca imaginou chegar aonde chegou, não. Vocês algum... O João Vitor e Sabine já tiveram dificuldades em chegar aos shows? Eu tenho uma dessa pra contar. Sabe esses shows que é dois na mesma noite? Sempre uma apreensão. A gente faz questão de divulgar os horários aqui no Face, né? Pras pessoas que chegam no primeiro, chegar mais cedo pra não perder o show que vai começar cedo. E as pessoas do segundo não se cansar esperando. Então a gente divulga. Primeiro é tal hora, segundo é tal hora. Mas é sempre uma apreensão. Porque tem deslocamento. Se termina um, você tem que deslocar pro outro, né? E se for um pneu da van, e se dá um treco, e se dá um negócio no estômago do cantor. Daí como é que fica? E aí, nós tínhamos saído do primeiro, não me lembro aonde, não vou me lembrar a cidade. Tínhamos saído do primeiro pra ir pro segundo. Só que estava tão lotado, tão lotado, que não tinha como nós. A gente faz isso de van, não faz esse trajeto entre um e outro cotufão, né? Faz de van. Não tinha como a van entrar, não tinha como a van entrar pra gente desembarcar e ir lá pra fazer o show. Nós tínhamos uns três quilômetros longe do local do show. É, eu lotado, lotado. Com a banda toda, com os equipamentos, os instrumentos. E aí era uma estrada estreita, então trancou tudo de carro, assim. Uns três, quatro quilômetros. Aí eu estava com o salto, porque eu tinha feito um show já, só que eu tinha o meu coturno na minha bolsa. Comecei a tirar o salto, comecei a botar o coturno, tinha barro, tinha chovido. E falei assim, ó pessoal, vamos pegar os instrumentos, as coisas, e vamos ir a pé, porque não tem outro jeito. E aí tirei o salto, botei o coturno, nós ia se largar, mas depois acabou dando certo, né? Acabou dando tudo certo, chegamos com o tempo e, como sempre, nosso santo é forte, né? Landa um beijo aí pro povo aí, Lana. Emanuel da Silva, a Nicole Mascarello, o Jairo do Amaral, Fabrício, Priscila, Roseli Hirte, Giovana Carina, a Lana minha filha, Pare, não, essa pergunta não, essa pergunta não, essa pergunta não. Rodrigues, José, José Alves de Carvalho, Adilson Silva Camilo, Juliana Fenrich, lê a próxima pergunta. La pergunta é de nós. Ih, você já bagunçou tudo aí. Você tá lendo o começo. Aqui, ó. Peraí, peraí. Sara Rocha, o que vocês fazem nas horas vagas? Sido finalista do garagem do Faustão? É, vamos até mais. Tá, esqueci de falar nas horas vagas. Nas horas vagas, nas horas vagas eu pego minha bicicletinha, eu vou andar de bicicletinha no mato, que eu gosto muito do mato, vocês já perceberem, eu vou andar descalça na terra, andar descalça na grama, vou ver os bichinhos, vou ver os preá, vou ver os tatu, vou ver a lebre. Aí eu saio pros mato ver os bichinhos. E você, Ad? Eu, cara, eu gosto de tomar uma cerveja, ficar de boa na lagoa, tranquilo, igual esquilo, fazendo uma carne, né? Uma picanha, assim, ou uma costela, assim, com uns dois dedos, assim, de gordura. Eu não como carne, gente, eu gosto. Mas tem que ter aqueles dois dedinhos de graxa, assim, sabe? Eu gosto de fazer isso nas minhas horas vagas, né? É, tomar uma Itaipava ou uma Skol, ou uma Bud, que é as três que eu gosto. Não, deixa os bichinhos lá quietos, lá, os preá, lá, não. O Ad não curte mesmo isso daí. É, João Vitor, Ah, não, Sara, Grádio Oliveira. Vamos escutar os passarinhos. Boa noite, que fariam? Ah, não, esse aqui, acabou, Alana, as perguntas aqui. Sara Rocha, que é o último, ele votou não, né? É, acabou. Dayanes também já fez. É que elas estão enumeradas, né? É, até 25 horas. É, agora, pode perguntar aí também. Pergunta aqui lá, pergunta lá, pergunta. Tá, mas vamos ficar aqui até a hora de puxou. É, não sei que hora, mas acho que já tá quase na hora. Já tá na hora aí, já tá na hora um. Eles querem que nós cante, esse povo quer que nós trabalhe mesmo. Eles querem que nós cante. Puxar uma aí. Vou puxar aqui, então. Pra nunca ficar triste, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô bebendo mais e tô amando menos. Pra nunca mais ser crise, tá todo mundo vendo Que eu tô bebendo mais e tô amando menos. Eu tô bebendo mais e tô amando menos. Eu tô bebendo mais e tô amando menos. Quem é aquela ali de vermelho? Loira do olho azul. Assim que tem mega no cabelo. É minha amiga que vem lá do sul. Quem é aquela ali de vermelho? Loira do olho azul. Assim que tem mega no cabelo. É minha amiga que vem lá do sul. Vai manteiga aí, que é esse que é manteiga. Será que travou aqui? Acho que parou. Vocês estão vendo nós em 18? Está continuando em 18, gente. Acho que parou. Não. Deixa eu vir aqui. Vai lá. É muito tempo. Acho que ele começa. Deixa eu ver aqui. Vê se não tem nada. Não, aqui em cima tá indo. Vocês estão? Vocês estão ouvindo aí? É que não tá vindo os... Mostra o meu rookie. Como é o nome desse rookie de hoje? Sabe como é o nome? Como é que é? Bandida tarada. Cantora, cantora. Tá vestida do que hoje? Bandida tarada. Você vai ter que concluir esse vídeo. É que não tá vindo aqui, mas os... Travou os comentários aqui. Deixa eu ver uma coisa pra ele. Aí, agora sim. Mostra o meu rookie de novo. Aí, agora voltou aqui. Mostra o meu rookie de novo. Que eles não viram o rookie. Como é o nome do rookie de hoje, meu irmão? Desfilando na passarela pra vocês. Aqui no palco desfilando ela que veio lá de Vitrino, no Paraná. Está em todo o Brasil com o look chamado... Bandida tarada. Bandida tarada. Josué Alves, Marcos Antunes. Roseli Hirtz. Obrigado. Tamo junto. Obrigado. Obrigado. Lino Barbosa. E... Deixa eu ver que tá agora. Voltou, hein? Beleza. Mas é que eu sou safado, bandido, tarado. E amor, a culpa é sua. Eu faço tudo por você. Porque se eu não fizer, você vai achar na rua. Amadinhos meus, nós vamos pro show agora no rodeio aqui em Pitanga, no Paraná. É. Nós estamos lá no Snap também, postando tudo sempre pra vocês. Pesquisa o usuário. Adson e Alana. Adson e Alana. Tudo junto no Snapchat. Adson e Alana. Nós estamos no Instagram, arroba Adson e Alana. Aqui no Face também sempre. Vocês sempre comentando, curtindo tudo. E, gente, tem pra baixar música, tá em todos os iTunes, Deezer, Spotif, né? Spotif. Porque todas as plataformas têm as nossas músicas. Tem também no palco MP3, no SoundCloud também, barra Adson e Alana. Tem pra baixar. E... E é isso. Vocês encontram a gente no YouTube também, gente. Barra Adson e Alana Oficial. Nosso canal tem músicas novas sempre. Se inscreve porque essa semana a gente vai gravar clipe novo. Isso mesmo. E aí quem tá inscrito recebe em primeira mão. Clipe novo essa semana. Se Deus quiser vai sair, né? Vai sim. E se inscreve lá no canal pra receber os clipes. A gente tá lançando bastante música. As músicas do CD novo a gente tá tentando lançar, tipo, uma a cada poucos dias. Pra não lançar tudo de uma vez só. A galera tá acompanhando aí, tá curtindo, né? E é isso, gente. E, ó, esse vídeo aqui é o Adson e Alana Responda em 3. Porque já teve o Adson e Alana Responda em 1. 1 e o 2. E o 2 tá no nosso canal do YouTube. Esse vídeo ao vivo vai ficar aqui no nosso... Face. No nosso Face. Pra quem quiser assistir depois. Que mandou a pergunta. Mas também vai pro nosso canal do YouTube. A galera que mandou a pergunta aí, que não tava online agora, pra assistir depois, vai lá no nosso canal também, tá? Verdade, verdade. E até o Adson e Alana Responda em 4. Acho que até o Adson e Alana Responda em 4. E deixa eu terminar cantando, então. Novo sucesso. Nossa, todo o Brasil estourado, gente. Estourado. Todos os shows. Estrudido. Gente, um beijo com Deus, hein? Beijo, meus amadinhos. Um up show em Pitanga, Paraná.